Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Campo Harmônico. Eu sou o Antônio Marques e neste vídeo vou te ajudar a criar progressões de acordes, suas próprias progressões de acordes, para você treinar aí, treinar os ritmos, treinar as mudanças entre os acordes, treinar sua percepção, para você perceber as progressões nas músicas que você ouve e quem sabe até compor suas próprias músicas, beleza? Então vem comigo aí para a gente entender isto aí melhor, beleza? Vamos lá então. Temos aqui o Campo Harmônico de Ré Maior, Ré, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol, Lá ou Lá com sétima, Si menor, beleza? Então, este primeiro acorde aqui, que é o Ré Maior, os americanos chamam isto aqui em música, certo? De Home, 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 quer dizer casa, mas não a construção da casa. O lar, aquele lugar para onde você sempre volta. E essa é uma grande sacada que eu estou te mostrando aqui, hein? Guarda bem isso, viu? Você sempre volta para a sua casa. Você pode ir no supermercado, mas você volta para casa. Você vai para a igreja, você volta para casa. Você vai trabalhar, volta para casa. É isso que acontece nas músicas, certo? Presta atenção nesse detalhe. Saí do Ré, dou uma voltinha, passo por outros acordes, volto para o Ré, certo? É claro, aqui entram algumas questões como, por exemplo, funções harmônicas, certo? Esta aqui é a tônica. É aquele acorde para onde você sempre volta e você relaxa, certo? Você fica tranquilo, certo? Este aqui é o acorde que cria um certo incômodo. Ele cria uma tensão para você voltar logo para cá. É como se você estivesse, vamos dizer assim, entre aspas, morando na casa da sogra, certo? É este aqui, ó. Beleza? É o acorde que cria tensão para voltar para casa, beleza? A gente chama de dominante, certo? Este aqui é o subdominante. Ele também te ajuda a voltar para casa, certo? Muito utilizado. Muito bem. Vamos criar aqui algumas progressões. Por exemplo, Ré, Sol e Lá. Para algumas pessoas já iniciadas, pode ser que estas ideias aqui já estão bem digeridas, certo? Mas para outras pessoas, não. Porque muitas vezes, eu já vi gente fazendo isto aqui, ó. O cara pega... Começa tocando aqui, ó. Ele toca uns acordes que não tem relação nenhuma um com o outro, certo? Então, sabendo o campo harmônico e sabendo esta coisa das progressões, quando alguém disser assim, por exemplo, você fala, Ah, eu estou aprendendo a tocar violão. Aí a pessoa fala assim, Ah, toca aí alguma coisa. Toca alguma coisa aí, então, para mim ver. Aí você toca uma progressão de acordes. Não precisa nem tocar uma música. Toca só uma progressão de acordes e a pessoa já percebe que você realmente já está sabendo. Por exemplo, você toca Ré, Sol e Lá. Por exemplo, ó. Fez sentido isso que você fez, certo? E aí a gente pode criar várias progressões aqui, certo? Usando três acordes, quatro acordes. Fica muito legal, ó. Por exemplo, eu fiz Ré, Sol e Lá. Aí eu posso fazer Ré, Lá e Sol e voltar para o Ré. Como eu disse, a gente sempre volta para casa, certo? Eu posso fazer Ré, Sol, Mi menor, Lá com sétima e voltar para o Ré, por exemplo. Vamos só ver como é que isso aqui soa, certo? Você vê que eu estou sempre aqui dentro, ó. Dessas possibilidades aqui. Estou sempre usando isso aqui, ó. Para voltar para casa, certo? Ou esse ou esse. Beleza? Pode ser que você veja uma música que usa... Passa por um outro acorde e já volta para casa. Mas é mais comum esses dois aqui. Beleza? Vamos ver essa sequência aqui, por exemplo. Esta aqui. Ó. 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 Beleza? Você pode criar progressões de acordes, né? Aquelas bem manjadas mesmo, ó. Talvez você não conheça porque ninguém te falou disso ainda. Mas é muito utilizado em músicas sertanejas, por exemplo, ó. Uma coisa que a gente chama de 1, 5, 6, 4, né? Que seria, ó. Ré. Lá. Si menor. E sol. Ou... E aí volta para o ré, certo? Ou ré. Ré. Si menor. Sol. E lá. E volta para o ré. Vamos ver como é que soa isso aqui, ó. Primeiro aquela... Essa aqui, ó. 1, 5, 6, 4, ó. Agora essa outra aqui, ó. 1, 5, 6, 4, ó. 1, 5, 6, 4, ó. E aí você pode fazer aí no ritmo que você quiser. Pode fazer até no ritmo de valsa. Certo? Faz o que você quiser. No ritmo que você souber. Certo? Beleza? E aí você vai criando, certo? Por exemplo, ó. Ré. Fá sustenido menor. Mi menor. Lá com sétima. Essa aqui é a progressão da música desconhecida, ó. Certo? Mas uma progressão simples, certo? Um acorde simples. E aí você pode fazer uma música bonita, né? É claro. Tem outros elementos, né? A melodia, enfim. Beleza? Vou tocar aqui alguns... Tocar três acordes aqui, ó. Depois eu vou te mostrar de que música que é isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Ré, Mi menor, Sol e volta para o Ré. Certo? São os acordes da música domingo de manhã, né? Você consegue tocar aqui com esses três acordes. Pelo menos na primeira parte da música, certo? E é uma progressão super simples, certo? Não é o tom original, tá? O tom original é Mi maior. Beleza? Então esse aqui é o princípio básico, certo? Você organiza os acordes do campo harmônico de maneiras diferentes, certo? Não é para organizar tudo de uma vez, mas pega três. Pega três. Por exemplo, Ré, Mi menor, Sol. Aí volta para o Ré. Ré, Mi menor, Lá. Volta para o Ré. Ré, Si menor, Lá. Volta para o Ré. Está entendendo? E você vai perceber que isso faz sentido, certo? Isso aqui não faria sentido. Por exemplo, ó. Ré, Fá menor, Dó sustenido menor. Que sentido que tem isso aqui? Não tem sentido nenhum. Certo? Então, você precisa fazer coisas que tenham algum sentido, certo? E aí você pode... Não precisa cantar uma música, certo? Mas até para você treinar os ritmos que você, porventura, esteja aprendendo. Para você treinar as mudanças dos acordes. Que muitas vezes a pessoa, ela tem facilidade, né? O iniciante, né? Eu vejo isso. Ah, eu consigo mudar muito bem do Sol para o Mi menor. Mas se eu tiver que mudar do Sol para o Dó, já é difícil, certo? Então, você pode ir agrupando isso aqui de maneiras diferentes, até para treinar essa questão das mudanças de um acorde para o outro. Beleza? Abração, até o próximo vídeo. Tchau!